Homens atacam e roubam a mulher no conjunto Marcos Freire. Tem imagens de câmara de segurança, Kézia? Foi em Nossa Senhora do Socorro. Detalhes agora com Douglas Magalhães. Olho no olho. Bronca na tela, Jujuba. Noite de segunda-feira, por volta das 19h16min, uma jovem desceu do ônibus e vinha andando por esta rua, rua Manuel Romão, no Marcos Freire 2, em Nossa Senhora do Socorro. Em determinado momento, ela é abordada por três homens que estavam em um carro, um Uno vivace, justamente aqui neste local. Vocês vão ver agora as imagens que foram gravadas por uma câmara de segurança. No momento em que os bandidos abordam uma vítima, ela reage. Ela reage, ela não deixa levar a bolsa, muito menos o telefone celular. Ela chega a cair aqui neste local. Eles puxam a jovem pelo cabelo e ela cai exatamente neste local. Depois, ela consegue correr. Ela correu, veio aqui pelo outro lado. Ela entrou nesta casa aqui, correndo, e tratou de fechar o portão. E aqui ela estava salva. Ela não perdeu o celular, nem tampouco perdeu a bolsa, mas perdeu uma compra que fez no comércio. Ela estava com um pacote com duas blusas que ela comprou e os bandidos levaram. O veículo, um Uno vivace, com três bandidos que assaltaram esta jovem. Eu procurei o endereço da jovem aqui na região e localizei, conversei com a mãe dela. Nós localizamos a mãe desta moça que foi assaltada ontem aqui na rua, Manoel Romão, no Marcos Freire 2. Ela não quer aparecer, tem seus motivos. Como é que tudo aconteceu? Ela contou para a sua aula? Contou. Eu saí, quando eu cheguei, ela já estava aqui em casa, chorando muito, tremendo. Aí perguntei o que aconteceu. Ela disse, mãe, eu fui assaltada. Desci no ponto. Quando entrou na rua, Manoel Romão, vinha um carro, ela achou que fosse Uber. Aí parou, né? Aí abordou, um desceu, em seguida desceu o outro, né? Ela se desesperou, pegou o celular e disse, passe o celular. Ela não quis passar o celular, né? Ela ficou nervosa, tentou enfiar o celular na casa de uma senhora, mas não deu para passar o celular, né? Eu sei que ele segurou, pegou pelos cabelos dela, não sei, desequilibrou, né? Caiu e saiu desesperada, correndo, chegou numa casa e entrou. Entendeu? E eles voltaram, retornaram. Eles chegaram a levar alguma coisa dela? Então, ia levar o celular. Só como ela segurou muito o celular, não deixou levar o celular. Aí levou um pacotinho que ela tinha, que ela tinha comprado uma roupa. São duas blusas. E eles levaram. Levaram o pacotinho com as duas blusas? Sim, sim, levaram. Mas o celular não levou? Não, porque ela relutou com eles. Ela lutou mesmo e não deixou levar o celular. Porque eu falei para ela, filha, deixa, deixa levar. Porque o inimigo, quando ele vai abordar, ele quer roubar, matar e destruir, né? E assim, graças a Deus, que ele não estava armado, né? Ele estava desarmado. E, portanto, eu relato da mãe, daquela moça vítima daqueles assaltantes, às sete da noite de ontem, na rua Manuel Romão, no Marcos 3, 2, aqui no município de Nossa Senhora do Socorro. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, tolerância zero. 1h18, agora em Aracaju, Sergipe. Vem aqui comigo no telão, vamos acompanhar as imagens. Que risco esta moça, que risco esta moça sofreu. Meu Deus do céu, nós podemos observar no relato aí da mãe que houve reação. Nós podemos acompanhar as imagens também. Olha ali, dia 14, às 19 horas e 16 minutos. Nós estamos abandonados à população. Eu preciso chamar a atenção do senhor e da senhora. Não podemos descuidar. Não dá mais para ficar conversando na porta de casa. Olha o momento lá, olha o momento que ele joga a moça no chão. Ela resiste para não entregar o celular. Graças a Deus, eles desistiram da ação, entraram no carro e foram embora. Mas o risco foi muito, mas muito grande. O coronel aqui conosco todos os dias dizendo, não reaja. Pelo amor de Deus, não reaja. Houve a abordagem, você foi rendido. Olha, ela está chegando ali, olha. Ela está chegando, olha. Olha o momento que ela chega. Ele vai e coloca ela na parede, está vendo? E ela tenta resistir. São dois, são dois. Joga ela no chão. Olha ali, olha. Meu Deus do céu. É um risco muito grande que a população está vivendo. Não vale a pena. Não vale. Você tem que tomar muito cuidado no momento de chegar em casa. O Robério está acompanhando aí, né, Robério? Está acompanhando aí. Qual a observação que você está fazendo, Robério? O risco do risco da vizinha sair. Sim, sim, sim. Também, né? No momento da confusão ali, um vizinho sair. É muito difícil a situação que nós estamos vivendo hoje dentro do nosso território, na nossa cidade. Então, você, meu amigo, minha amiga, atenção. 24 horas. Fique atento. Mas, Cláudia, ela estava voltando para casa ali. Não tem como você se prevenir. Volta acompanhada. Arruma alguém para estar ali fazendo a companhia. Nós temos que criar alguma resistência. Se nós não temos segurança, se nós estamos hoje vivendo uma secretaria de insegurança dentro do Estado de Sergipe, a população está sendo assaltada, violentada todos os dias. São as imagens que nós estamos mostrando. Aí pode subir as imagens. Deixa aí. Porque alguns acham que eu sou exagerado. Não é que eu sou e que eu falo demais. Falo, sim. Porque eu estou falando diante dos fatos. Diante das ocorrências que nós vivenciamos todos os dias. São centenas e centenas de programas que nós já apresentamos aqui diariamente e apresentamos ao vivo. Não repetimos uma imagem. Nós não repetimos uma imagem. A não ser quando a própria secretaria pede para nós identificarmos o indivíduo, o malandro, o ladrão, o bandido, o assassino. Aí nós repetimos as imagens. Fora isso, não acontece. Todos os dias nós temos três, quatro, cinco fatos novos. Infelizmente, fatos de violência contra a nossa população. O que eu posso pedir ao senhor e à senhora é que tenha cuidado, é que fique atento, é que observe onde você está, onde você está chegando, com quem você está chegando. Às vezes eu passo em alguns bairros ainda aqui da nossa cidade, não nas ruas principais, mas nas ruas internas e eu vejo pessoas ainda batendo papo, conversando na porta de casa. Gente, infelizmente nós não estamos mais em 1970, em 1980. Nós estamos em 2022 e vivendo uma guerra terrível, aonde quem sai sempre perdendo, infelizmente, é o nosso povo, é o comerciante. É você que não pode sair de casa às seis horas da manhã, às cinco horas da manhã para ir trabalhar, porque está sendo assaltado no ponto de ônibus, está sendo assaltado aí, quando está voltando para casa às 19 horas, está sendo assaltado dentro do ônibus, está sendo assaltado dentro do seu mercadinho. São situações reais, então o que eu posso pedir ao senhor e à senhora é que fique atento às situações. Pelo amor de Deus, nós não podemos vacilar.